Salve, salve rapaziada, eu aqui, Fernando, Dragão e Gaiato, para a terceira tentativa de gravar o vídeo pós-jogo de Confiança 1, Falcon 1, primeira semifinal do Campeonato Sergipano 2022, um jogo mais ou menos, esse talvez seja o melhor resumo, nem digno de vai, nem digno de aplauso, primeiro tempo muito mais movimentado, segundo tempo um momento muito sem graça mesmo, sabe? A gente viu Confiança criar pouco no segundo tempo, Falcon da mesma forma e Luizinho demorar demais a mexer também, enfim, fala da escalação para a gente poder dar um norte aqui nesse jogo, Confiança foi a campo com Paulo Janesini, a mudança que a gente pedia para acontecer, lateral direita com Cascado e a esquerda com Mascarenhas, o miolo de zaga teve Adalberto e Simão, Adalberto tinha uma suspeita de lesão, mas aguentou jogar a partida, inteira inteira, no meio de campo a gente já teve uma mudança, né? Vila, Adalberto, Vila, Barba, Ítalo, estavam fixos, a gente teve a entrada de Pedro Oliveira, ele que foi contratado recentemente, fez uma partida até razoável, no ataque, Renan Gorne teve lá no comando, estou esquecendo de alguém? Não, acho que é isso mesmo. Primeiro tempo, Confiança começou até bem, mas foi surpreendido com o gol do Falcon numa falha da zaga, um vacilo que realmente foi de juvenil dos nossos dois zagueiros, né? Adalberto e Simão bateram cabeça, acabou sobrando, o atacante do Falcon recebeu sozinho, cara a cara com o Janesini, bateu sem chances, mas o time estava bem, o Confiança estava bem, conseguiu pressionar, 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 Tivemos pelo menos umas cinco chances aí de fazer gol com o Vila, com o próprio Ítalo que fez o gol depois, com o Gorne, e aí a gente tem um gol, né? Uma jogada pela direita, a bola sobra, o Ítalo pintia, bate naquele jeitinho dele meio fraco, a bola ainda toca na mão do goleiro crapuchosamente e entra no gol. Segundo tempo, pra mim é a maior crítica pra Luizinho, porque demorou demais a mexer no time, o time entrou meio que desligado, a entrada pro intervalo parece que não mudou muita coisa no ânimo dos caras, pelo contrário, piorou. E a gente vê um time que demorou a se conectar, a torcida também demorou a se conectar um pouco com o jogo e o time muito menos, né? No final o Luizinho ainda fez mudanças tentando fazer alguma coisa, mas era muito no final, 43 minutos, quando já não havia mais tempo mesmo pra acontecer nada. Tá em aberto a semifinal aí, o próximo jogo é uma vitória simples, classifica o confiança e a gente tem condição sim de classificar. Mas agora eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários desse vídeo, também deixa um like e compartilha pra geral aí, pra chegar a mais azulinhos. Beleza galera? Tamo junto, um abraço!